. Palmas para os nossos astros. Vamos conhecer o pessoal, né? A gente não conhece. Vou pegar o microfone aqui. Tudo bem? Moço, com todo respeito, você é legal, mas você fede muito. Desculpa, você fede demais. Qual é o seu nome? Meu nome é Isabela. Isabela? Você veio com o que, Isabela? Eu vim com os meus amados com os meus tios. Puta merda, não consegue. Você está incomodada, não está, Isabela? Nadinha, que isso. Você está gostando do show? Aham, muito. Mas senta direito aqui, você vai cair, quase. Porque senta direito. É contorcionista. Só encosta aqui. Encosta na cadeira. Não, só encosta na cadeira. Não, vai. Você veio com quem mesmo? Com os meus tios, com os meus amados. Cadê os tios? Você já tinha sido hipnotizado ou não? Não. Tá bom. Daqui a pouco eu falo com você, tá? Pode ser no fim do show. Não, no fim do show não dá. Porque esse é o meu lado, eu tenho que ficar aqui. Mas a gente já conversa, tá? Tá muito ruim mesmo? Tá péssimo. Foi uma esposa que me deu esse perfume. Sério? Sério. Acho que ela não sente cheiro. Não, ela... Fato dela... Tá ruim, né? Tá bom, a gente já conversa, tá? Incrível, né? Tudo bem, seu nome? Meu nome é Isabel. É igual o seu, né? Cuidado aqui, ó. Fica aqui, ó. Junta na cadeira. Agora passou. Isabela? Isabela o seu também, né? Tá aí, velho. A Isabel? Isabela. Ah, Isabel e Isabela. Quase igual, hein? É, quase igual. Você veio com quem mesmo? Eu vim com o meu marido. Tá. Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça... Não, começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Domingo, segunda... Conta aqui, ó. Domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado... É... Depois da quinta é o quê? É... Fala pra ela. Depois da quinta é sê... Domingo, segunda, terça, quarta, quinta... Sê... 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 É... É... Ao contrário. Segunda, terça, quarta, quinta, sá... Sê... Sê... Não é sábado. Não é sábado, é o quê? Não, é sê... 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 Tá errado tudo, né? Tá errado, não tá? Sê... Qual o seu nome? Giovana. Giovana, você veio com quem? Com os meus pais e os meus irmãos. Antes do sábado é o quê? Sê... É... Quinta? Não. É... Segunda... É... Domingos... Segunda, terça, quarta, quinta, sê... 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 Não! Sábado é depois... Sábado é depois o quê? Sê... 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 Gustavo, primeira vez aqui no show? É isso. Tá gostando? Prazer, cara. Bem-vindo. Você veio com quem aqui? Vim com a minha esposa. Ah, tá curtindo? Tá. É bom, né? É bom. É... 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 Perfuminho. Eu não gosto de homem não, mas... Puta merda, gostoso, né? Mas é gostoso, né? Caramba. É muito bom, né? É... Muito bom. É, eu comprei esse perfume... Veio com quem? Com a esposa dele. Ah... E aí, só que não pode usar muito. Agora passou de novo. Não pode usar muito, porque senão... O pessoal fica perguntando na rua, né? É, verdade. Pois é, eu te falo pra quê, tá? Tá bom, passa aí. Valeu só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Obrigado, né? Valeu. Roca, velho. Seu nome? Tamiris. É... Primeira vez aqui? Você veio com quem? Com meu esposo de um casal de amigos e meu filho. Tá gostando? Ah, tá. Tô adorando. É? É a primeira vez? Sim. Ah, já tinha vindo antes? Não. Ah, então tá bom. Obrigado, viu? Seu nome? Xerão. É... Você veio com quem? Com meu marido e minha filha. É a primeira vez aqui? Não. Ah, não. Ah, então nunca veio, então. Já tinha vindo antes, então. É. Não. Tá gostando do show? Não. Não, tá uma porcaria, uma merda. É, uma bosta. Quer voltar lá pro seu lugar? Não. Ah, não? Oi, Edu. Quer ficar aqui, então? Não! Ela falou que, então, não é a primeira vez. Então, ela... É a primeira vez no show, então. É a primeira? Não. Ela falou que não. 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 Ah. Você veio com seu marido e com sua filha, é isso? Não. Ah, não, não. É, tá bom. Então, tá bom. Obrigado, viu? Daqui a pouco a gente conversa. Você é casada faz tempo? Você é casada faz tempo? Quanto tempo você é casada? Não. Não. Ah, não? Quanto tempo? É, doze anos. Doze anos. Você ama o seu marido? Brincadeira, porra. Bem te batendo, cara. Não é? Qual que é o seu nome? Edmeire. Edmeire, tá vendo só? Ela contou certo, não contou? Sim. Sim. Né? Conta você, por exemplo. Levanta suas mãos. Conta você pra gente. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet, oito, nove, dez. É, Bet. Tá vendo? Tem dez também. Que nem a Branca de Neve. Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bet. Bet anões. É, tá certo. É isso mesmo. Você entendeu? Bem como é o seu nome? Lagartixa. Ah, puta merda. Lagartixa. Você veio com quem, Lagartixa? Com a minha esposa. Cadê a esposa Lagartixa? Qual ela chama? Natália. Natália. É Lagartixa do quê? Tixa. É, Tixa. Sobrenome é Tixa, tá certo. É Natália ela, né? É. Natália do quê? Tixa. Natália Tixa. É, Natália Tixa. É. 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 Natália Tixa. É. É possível, velho. Agora foi. Se libertou, mano. Olhos abertos. Ó. Que isso, irmão? Estou entendendo o que você está fazendo. Senta aí. Atrapalhou. Calor, né? Mas é show de hipnose, não é de dança. Fica aí sentadinho, tá bom? É. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? É bom. Bom, né? Vamos lá, então. Olha só. Agora é horror, velho. Agora pirou, né? É. Você viu, né? O Jorge, tá gostando do show? Lagartixa. Ah, lagartixa. Errei. Ela fala tudo errado, né? Não sabe nem contar os dias da semana. Eu quero falar. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente ficar conversando a noite inteira ou você quer dormir? O que você quer? Eu quero muito dormir. Eu nunca quis tanto dormir na vida. Sério, mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó hipnótico na sua mão. Você está cheio de pó. Se você quiser jogar no rosto, você joga que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Uma salva de palmas para o nosso...